Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar e fazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Eu não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma, diz pra mim Como tudo está, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado e infeliz E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar e fazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir, pensar e pensar Pra você refletir, pensar e fazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Amor, precisamos conversar Eu quero ser feliz com você Precisamos nos entender Precisamos nos entender Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar